Olá, bem-vindo ao canal, sou Richard Fegarini e hoje a gente vai falar de escala maior. A escala maior provavelmente vai ser a primeira escala que vai fazer parte da sua vida musical. Ela pode servir como parâmetro e como base para você estudar teoria musical, para você estudar harmonia, para você estudar improvisação. Você também pode estudar a partir da escala maior os intervalos, você pode estudar campo harmônico, pode estudar os modos gregos, acordes tríades, tétrades, enfim. São muitos assuntos que você pode estudar usando como parâmetro a escala maior, por isso a sua importância. Eu vou mostrar hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar da estrutura, como você montar a escala maior em qualquer tom. Então é um vídeo relativamente bem, é bem simples para mostrar como vocês lidam com a estrutura. Esse é apenas o primeiro vídeo de vários que eu pretendo fazer a respeito de escala maior, dado a importância dessa escala, tá bom? Observe um exemplo aí. Bom, nós temos a escala de dó maior montada aí. A escala de dó maior nós começamos a partir da nota dó. Veja bem que nós temos escrito no pentagrama as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó novamente repetido. A primeira nota está repetida uma oitava acima. Acima, vocês têm a estrutura em tons e semitons. Essa é uma estrutura que vai servir para qualquer tonalidade. E é a estrutura que nós vamos usar para montar as nossas escalas maiores, em qualquer tom. Na parte de baixo, vocês têm os graus. Os graus normalmente são colocados dessa forma, em números romanos. Então, a primeira nota da escala corresponde ao primeiro grau. A segunda nota da escala corresponde ao segundo grau e assim por diante. Do segundo para o terceiro grau, no caso ré para mi, aí nesse exemplo, nós temos tom. Mi para fá, nós temos meio tom, né? Ou seja, nós temos semitom, mi para fá. Fá para sol, temos tom. Sol para lá, tom. Lá para si, tom. Si para dó, novamente, para o primeiro grau, que no caso aí é o oitavo, né? Nós temos um semitom. Essa é a estrutura que você vai aplicar, essa estrutura em tons e semitons, para qualquer tonalidade. Vamos ouvir o som dessa escala. Certo, pessoal? Está aí. Essa é a escala maior. Agora eu quero montar com vocês duas escalas em dois tons diferentes para a gente testar esse conhecimento aí. Então, eu tenho aqui no quadro, nós vamos montar a escala de sol maior e vamos montar a escala de fá maior. Eu já deixei aqui pronto para adiantar o nosso trabalho aqui. Então, aqui eu coloquei a estrutura, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa estrutura é a estrutura da escala maior. Você vai aplicar em qualquer tonalidade. Se eu quero a escala de sol maior, a primeira nota que eu vou escrever é a nota sol. Aqui eu quero a escala de fá maior é fá. Se eu quisesse a escala, por exemplo, de si bemol maior, eu começaria pela nota si bemol. Se eu quisesse a escala de fá sustenido maior, eu começaria pela nota fá sustenido. Eu sugiro para quem é iniciante, para quem não conhece esse assunto, sempre comece pela nota que dá nome à escala e coloque todas as outras notas naturais. Escreva as sete notas da escala. Tudo bem? Então, eu escrevi aqui lá, si, dó, ré, mi, fá, até chegar no sol novamente, na primeira nota que dá o nome à escala. E agora a gente vai fazer a conferência com a estrutura que está acima para fazer as correções necessárias para transformar isso aqui em uma escala de sol maior. Então, vamos ver. A gente já viu que entre o primeiro e o segundo grau nós temos que ter tom. Então, vamos ver aqui, sol para lá tem um tom, tem um tom. Então, sol para lá está correto, não precisamos mexer em nada aqui. Então, vamos adiante. Lá para si, do segundo para o terceiro grau, nós precisamos ter um tom de distância. É o que nós temos aqui, lá para si tem um tom. Então, confere com a nossa estrutura ali. Si para dó, aqui nós deveríamos ter meio tom. Nós temos meio tom, aqui é o semitom. Então, está correto, não precisamos mexer em nada por enquanto. Do dó para o ré, nós temos que ter um tom, que é do quarto para o quinto grau, tom. Então, está correto, dó para ré tem um tom. Ré para mi, nós temos que ter do quinto para o sexto grau, nós temos que ter um tom. Ré para mi tem um tom, então está correto. Do mi para o fá, nós precisamos ter um tom de distância, um tom. Mi para o fá, nós temos meio tom, ou seja, aqui está um semitom. Está incorreto, nós não podemos deixar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um sustenido no fá, certo? Nós vamos elevar meio tom no fá, para que agora, assim, do mi para o fá sustenido, nós temos um tom inteiro. E aí, confere com a nossa estrutura aqui em cima, certo? E agora, do fá sustenido para o sol, finalmente, nós temos que ter semitom. Pronto. Já ficou naturalmente, já ficou correto aqui, com a nossa mudança do fá para fá sustenido, nós temos de fá sustenido para sol, meio tom. Essa estrutura agora está, nós temos agora a escala de sol maior, ou seja, ela tem, na escala de sol maior, tem fá sustenido. Você vai me dizer, ah, mas eu não posso botar um bemol no mi bemol, e aí, da mesma forma, vai ficar um tom entre o mi bemol e o fá? Certo, ficaria um tom, mas aí você mudaria toda a estrutura anterior. Então, a gente sempre muda a nota posterior. Quando a gente precisa ajustar alguma nota, sempre é a posterior. Vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro isso. Vamos pegar a escala de fá maior. Como eu falei, você vai escrever a nota que dá nome à escala, como primeira nota da sua escala, e vai completar com todas as notas naturais, até chegar de novo naquela mesma nota. Completei com todas as notas naturais, agora a gente vai fazer a conferência dessa escala com a mesma estrutura que nós fizemos com o sol maior. Primeiro para o segundo grau, nós temos que ter um tom. Então, fá para sol, temos um tom. Está correto, não precisamos mexer em nada. Do segundo para o terceiro grau, nós temos que ter tom. Sol para lá é tom, está correto. Lá para si, nós temos que ter um semitom, ou seja, meio tom. Lá para si, nós temos um tom. O que a gente vai fazer? Colocar um bemol no si. Então, a gente vai colocar um bemol no si. Por que não sustenido no lá? Porque senão, muda a relação do sol com o lá que eu já conferi, já estava correto, tinha que ter um tom. Não vamos mudar o que já passou. Então, lá para si bemol, agora ficou correto. Terceiro para o quarto grau, nós temos um semitom. Agora, a gente vai partir do que está aqui. Si bemol, transformamos a nota de si para si bemol. Então, a partir de agora, essa nota é si bemol. Si bemol para dó, nós temos um tom. Correto. Depois, nós temos tom de novo. Do quinto para o sexto grau, dó para ré. Está correto. Tom. Ré para mi, tom. Também está correto. E, finalmente, do sétimo para o oitavo grau, ou do sétimo para o primeiro, nós vamos ter que ter semitom. Mi para fá é semitom. A gente não precisa alterar absolutamente nada. Então, essa escala, ela tem na sua armadura de clave, que é um outro assunto que nós vamos ver em outro vídeo, apenas o si bemol. Você vai tocar todas as notas naturais, só com o si que vai ser bemol. Olha só, eu sugiro que você escreva a escala maior em todos os tons, partindo de todas as notas, para treinar esse raciocínio. Basta aplicar essa fórmula, essa estrutura tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Eu sugiro para você que você estude em todos os tons essa escala, domine no seu instrumento, em toda a região do seu instrumento. Ela vai ser a principal escala na sua vida musical. Sugiro também que você coloque essa escala no ouvido. Como assim? Faça treinamento auditivo para identificar essa escala auditivamente. Treine no seu instrumento e cante junto. Consiga cantar a estrutura da escala. Quem trabalha com vocal, quem é cantor, trabalha muito com vocalizes, usando principalmente as primeiras cinco notas da escala. Isso é ótimo. Para quem não é cantor, para quem é instrumentista, é ótimo aprender a cantar essa escala. Faça umas aulas de canto. Eu, em várias épocas da minha vida, fiz canto coral. Eu estou falando isso, mas essa dica é para mim mesmo também. É muito interessante porque a gente utiliza o canto para treinar o nosso ouvido. Então, se você tem dificuldade com isso, procura ajuda de um professor de canto. Faça umas aulas, mesmo que o seu objetivo seja estudar guitarra, saxofone, piano. É uma habilidade que vai lhe ajudar muito na sua vida musical. Então, treine em todos os tons. Escreva em todos os tons essa escala. Estude no seu instrumento, em toda a extensão dele. E coloque no ouvido a escala. São três coisas muito importantes que você vai fazer em prol da sua vida musical. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Comenta. É muito importante eu saber o que você está achando dos vídeos para mim. E se você gostou, também compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar a eu manter esse projeto. Eu me manter fazendo, focado nesse projeto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até terça que vem. Abração. E até terça que vem.